E fala galera do YouTube Lipão na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo, seus malandrões e hoje rapaz, estou aqui novamente no Ride 2, o jogo mais perfeito, é falar o jogo mais simulado de moto, velho, da onde que eu tirei essa palavra, velho? É o jogo mais realista de simulação de moto, gente, que tem, Ride 2, pelo menos eu nunca joguei um jogo mais realista de motos do que esse jogo, gente, muito louco, e galera, valeu a todo mundo que está acompanhando aqui os episódios de Ride 2, estou muito feliz com o apoio de vocês, eu nem preciso mais pedir para vocês deixarem aquele joinha, porque eu sei que a gangue é sem limites, e galera, seguinte, vamos nessa, conto com vocês hoje em mais um episódio de Ride 2, No último episódio eu acabei comprando essa motona aqui, que motona, muita gente gostou dessa minha moto, é uma CB1000, acabei comprando essa Honda CB1000 aqui, muito rápida, só que muita gente falou, Lipão, tune a sua moto, então é isso que a gente vai tentar fazer hoje, eu estou com pouca grana, gente, estou com 8000, mas talvez eu vou conseguir mudar aqui alguma coisa nela, É, teve gente que falou aqui para mudar o pneu, é, que isso vai influenciar muito nas curvas, né, então vamos mudar aqui o pneu, tem o pneu Diablo Superbike, é, acaba dando mais, ali ó, da melhoria na condução, então é um pneu totalmente liso, olha só, totalmente liso, galera, bom, E eu vou colocar só pelo Deus, irmão, seu tombo, gente, não tem problema não, mano, aqui tem coragem, haha, a roda, muda alguma coisa, muda aceleração, ó, às vezes, é que deixa mais leve, né, acho que eu tô, vamos colocar um, uma roda mais leve, gente, o que vocês acham? Ó, nem vou mudar, não vou gastar dinheiro com isso, gente, outra coisa foi o escapamento, transmissão, transmissão, o que vocês me falaram? Eu vou até anotar, gente, então no próximo episódio, eu mudar bem certinho aqui, beleza? Hoje eu queria mais mudar a aparência da moto mesmo, motor, escapamento, ah, moleque, vamos fritar, papai, vamos deixar sem escape, gente? Olha só o escape que eu tinha, gente, o escape original da CB, bem simples, olha só o escapamento, que isso, deixa só o cano, gente, deixa eu ver, qual dos dois? Um é titânio, que eu não manjo, os dois são iguais, né, esse aqui é maior, vou deixar esse aqui que, esse daqui que é menor, gente, acho que, achei mais bonito ele, vou pegar pela, pela aparência mesmo, filtro de ar, óleo de alta qualidade, nossa, dá pra usar até óleo, gente, olha que, mano, é muito realista essa moto, dá pra deixar mais rápida ela, vamos deixar ela mais rápida, nossa, gastei todo o meu dinheiro que eu tinha, gente, Gastei toda a grana que eu tinha pra deixar a moto mais rápida, troquei, então, escapamento, pneu e o motor, então, agora ela tá muito mais rápida, gente, eu queria mudar o visual dela, vamos ver se eu consigo mudar o visual, que hoje a gente vai testar essa motona aqui, meu filho, olha pra deixar black, fica louco, hein, fica louco, hein, papai, o que mais que eu posso manoplas? Olha só, dá pra mudar a manopla, gente, o espelho, ó, dá pra mudar o espelho, muito louco, seta, o guidão, o que dá pra mudar aqui no guidão? Mano, esse aqui, literalmente, é o jogo pra apaixonados por motos, a pedaleira também dá pra mudar? Dá tudo, meu filho, tudo, 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 vou deixar, acho que ela é black, mano, achei mais nervosa, ó, black, ou branco, custa mil, a vermelha ficou mais bonito, gente, mas galera, tunei minha moto, tá zica, não se esqueçam aqui de me deixar dicas pra eu tunar ainda mais a minha moto, beleza? E a próxima aquisição vai ser uma Kawasaki Z1000, eu acho que é esse o nome da moto, que muita gente falou que Kawasaki 1000, Z1000, alguma coisa assim, dá pau nessa minha CB, então, provavelmente, eu vou pegar uma Kawasaki Z1000. Bom, vamos nessa, galera, agora sim, colocar aqui pra detonar com a minha CB1000, já cutunei ela, já tá, ó, top, top, top. Mudou um pouquinho o motor, galera, eu acho que mudou um pouquinho, 3, 2, 1 e... lá vai! Olha! Que isso, muita gente me deu dica de traçado, que é pra eu, quando eu for fazer a curva mais aberta, teve um inscrito que falou que é pra eu frear bem pouquinho, que eu freio de trás, e já ia acelerando. Pra frear pouco, quando eu for fazer a curva mais aberta. Nossa, eu tô nele, mano, mas eu já tinha feito essa corrida. Ah, mas eu não tinha conseguido completar ela, eu acho. Mano, eu dei um tombo em uma loupa ali, eu nem prestei muita atenção, mas tira e print me manja lá no Twitter. Aqui é piloto, papai! Nossa, ninguém me segura mais, gente. Que motona, bicho. Bom, vai ter duas corridas hoje. Essa corrida aqui é aquela corrida que eu não tinha conseguido passar no último episódio de Ride 2, e... Eu sou obrigado a fazer essa corrida aqui, gente. É corrida obrigatória, beleza? Nossa, 180, moleque! Freia. Eu quero, gente, mudar o guidão. O mais rápido possível. Cara, moleque, ó! Acelera, filhão, acelera! Mudei o... O motor. Escapamento. Não tem Hornet aqui, não, gente? Nossa, que ultrapassagem linda, moleque! Um por um, um por um! O bom é que o jogo é bem balanceado. A gente não explode no mapa. Eu, 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 você tem uma... Como eu sou amador ainda... Nossa, ele caiu, gente. Bateu em mim. Caiu. Gente, como eu sou amador ainda no Ride, eu acabei escolhendo ali uma dificuldade bem certinha pro nível que eu tô ainda. Então o jogo tá bem balanceado. Eu confesso que às vezes tá sendo até difícil vencer. Eu consigo ultrapassar o pessoal só no final. E todo mundo fica na minha cola. Qualquer descuido aqui, qualquer vacilo já era. Olha, mano, agora eu fiz uma curva bonita, hein? Boa, acelera! Tô pegando o tombo, gente. Eu não posso inclinar tanto a minha moto na curva e já acelerar, mano. E aí sim que a tombo dá certo. Vamos nessa. Eu dei uma jogadinha, gente, em off. Com essa câmera aqui. Curti, mas eu tô... Tô me amarrando também em jogar com essa câmera aqui. Qual câmera que vocês gostam mais de assistir? Eu acho que com essa câmera aqui, gente, de fora fica melhor pra assistir. Porque... Até pra jogar, eu acho que fica um pouco melhor. que a gente consegue ter visão de tudo que tá acontecendo. As visões lá de trás e tal, quando tem alguém me ultrapassando. E... Com a câmera de dentro, fica meio limitado o meu campo de visão. Beleza, curvinha nice, ó. Olha. Nossa, na zebra eu tenho que cuidar, hein? Quero conseguir empinar ainda, rapaz. Não sei se a minha moto é tão... Moleque, não sei se a minha moto é tão veloz pra isso, gente. Chama, filhão! Última volta, gente. Seja o que for. Ó, tô chegando, moleque. O pódio, pelo menos, é nós. Nossa, tem um foguinho ali. Quem viu? Quem viu o foguinho que se descape? Agora eu fiquei nervoso. Agora eu fiquei nervoso. Qual que é a moto desse parceirão aqui, essa moto vermelha? Luxuosa, hein? Passou o foguinho de novo, hein? Ali eu fiquei com medo de cair, gente. Meu Deus, fiquei tenso demais. Ali eu pensei que eu ia cair. Meu Deus, que jogo, hein? Ó, eu tenho chance de tá caindo agora na última volta. Tô sendo um pouco mais ousado. Tô fazendo a curva um pouquinho mais chutado mesmo, mais rápido. Que motona, meus amigos. Nossa, tem um foguinho ali de escape, hein? Beleza, acelerei todas. Boa recuperação, moleque! Recorde inválido. Ali eu cometi alguma coisa errada, gente. Com certeza. Ó, eu tô... Ah, caiu. Beleza, limpão. Beleza, chapa. Nossa, não compensa, gente. Não compensa. Mano, na última curva, velho. Na última curva. Beleza, mano. Ganhei dinheiro, pelo menos. Ganhei dinheiro, pelo menos. Deixa eu ver. É, ganhei 1.500. Mano. Eu ia chegar em quarto, pessoal. Ganhei ponto, pelo menos. Gente, eu ia chegar em quarto. Gente, em quarto. Só que eu tentei fazer o quê, ó? Cortar um caminho. A gente não compensa cortar caminho, velho. É ruim, hein? Tô em 200 ou 2.000? Nem vi a minha colocação. É... Temporada do Tour Mundial concluída. Talento, velocidade e controle. Isso é o que você precisa para correr nos nossos eventos por convite. Você vai achar não só os melhores pilotos, mas também as corridas mais extremas aqui. Se você quiser disputar a vitória, vai ter que pilotar no limite sem cometer erros. Se vencer não é o suficiente, os eventos por convite vão colocar em jogo algumas das melhores motos do Riot 2. Há muitas razões para aceitar o desafio, mas a grande questão é... Consegue corresponder à sua ambição? Olha só. Nada mal. Pelo visto, você está pronto para correr no seu primeiro evento por convite. Evento por convite. Invitation. Ah, aqui o Invitation. Eu posso escolher o campeonato? Ah, esses aqui são bloqueados, ó. Beleza. Eu posso escolher... Olha a motona, a motona mais antiga, a mototross. E essa daqui é a moto de uso compatível. Moto da garagem. Compatível, motos indisponíveis. Show, hein? Caraca, mano. O prêmio é uma moto dessas. Olha só, gente. O prêmio é 20 mil, primeiro lugar. E essa moto, é isso que eu estou vendo mesmo? Deixa eu voltar aqui, deixa eu escolher o outro, o segundo. É, o segundo ganha essa motona aqui. É uma RC390. Calma. Vamos ver, gente. Qual dos dois que compensa mais? Esse aqui ganha uma Yamaha YZF R6. Eu não sei qual que corre mais, gente. Yamaha. O prêmio, olha só. Yamaha. ZYF. Uma RC390. Ah, uma das duas, né? Ah, não. Uma das duas. R6 é nervosa, hein? Yamaha. Bom, eu vou fazer esse daqui mesmo, gente. Para tentar ganhar essa motona, hein? O que a gente não faz? Vamos com essa minha moto mesmo. O que a gente não faz para ganhar uma motona, ó? Top, top, top. Eu vou fazer essa corrida com essa minha moto aqui de motocross. Uma moto mais humilde, né, galera? Não corre muito, não. Para tentar ir em busca daquele prêmio, gente. Se eu vencer essa corrida, eu consigo ganhar aquela motona AR6, velho. Olha. Meu Deus. Vamos nessa, gente. Um, dois, três e... Let's go. Nossa senhora, bicho. A tristeza saída de uma CB1000 para uma dessa aqui, hein? Mano, meu parceiro. Nossa, mano. Vou jogar nessa câmera aqui, porque na outra câmera... Mano, mano. Estou cortando o caminho nervoso aqui, ó. Ninguém viu. Nossa, penalidade bruta aqui. Ganhei três minutos. Três segundos, aliás. Nossa, caiu, mano. Aí, sujou. Caraca, moleque. Mano, eu vou reiniciar essa corrida aqui, velho. Mano, eu vou tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar ganhar vantagem no começo. Para daí ficar um pouco mais tranquilo. Aí eu fecho aqui quem está me ultrapassando. Só assim mesmo para tentar vencer, velho. Eu, hein? Já comecei ganhando a penalidade do começo. Cortando o caminho. Vamos se manter na pista, gente. Vamos, vamos. Vamos se manter na pista, ó. Boa. Ó, no começo, no começo. Não foi no começo, já era, velho. Olha. Boa. Tem que ser no começo, rapaziada. Nossa, a gente dá uma derrapada mesmo, hein? Que... A gente vai, mano, derrapando demais, velho. Olha. Boa, boa, boa. Acelera, acelera, acelera. Estou em segundão. Deixa ninguém me passar, moleque. Boa, galera. Peguei já a dirigibilidade da moto. É que eu estava acostumado com a CB. Nossa, aqui, quase que eu caí, hein? Estava acostumado com a CB. Aí, eu... Mudei para essa moto aqui, mano. Fiquei todo perdido. Ó, só mais uns toquinhos no freio. Nossa, que ultrapassagem perfeita. Que ultrapassagem linda, moleque! Vem que vem. Vou pegar a R6 pra mim, mano. E a marca R6. Nossa, agora eu vou começar as curvas difíceis. Vai lá, Lipão. Só mais duas vezes. Sem cavalice. Paredes e cavalo, mano. Boa. Nossa, eu dou uma derrapada, mano. Nervosa. Beleza. Deu pra passar... É... Da parte mais difícil por enquanto, gente. Dessa volta. Boa. Meu Deus! Deu pra fazer a segunda volta na primeira posição. Só manter. Mantenha, Lipão. Mantenha. Só mantendo. Seja rubinho. A última curva eu perdi assim ao vivo. Boa, gente. É, eu me acostumei já com a moto. É que antes eu tava indo um pouco mais lento. Que quando eu vi ele derrapar. Sair com a roda de trás. Eu falava... Eita, ele vai cair. Só que não. É a moto mesmo que... Que pende bastante. Que dá uma derrapada, uma deslizada. Afinal de contas. Aqui de motocross uma pista super fechada. Mano, essa pista aqui é tensa, hein? Pista de gente em kart, velho. Se eu não me engano, né? Porque quando eu jogava... É, kart sim, pô. Quando eu jogava Project Cars. Um kart... Se eu não me engano... Se eu não me engano... Eu fui nessa mesma pista aqui. E galera... Se não for pra vencer... A gente nem joga. Yes! Prosseguir. Ganhei quanto? 20 mil. Piloto veterano. Vamos confirmar. E aquele prêmio lá, gente? Que falava... Eu vou conseguir ganhar ele? Será que eu ganhei ele, gente? Vencedor da super moto. Conquista alcançada. Aê, moleque! Ganhei uma R6, rapaziada! Que isso, mano! Olha só que louco. É duas? Eu ganhei duas motos? As duas são diferentes, né? Ah, escolha a sua moto. Meu Deus, qual moto que eu pego, gente? Eu não tenho detalhes da moto. Uma, gente. É a R6. De 2014. E a outra é uma R6 de 1994. Uma tem aceleração 7. A outra 7.1. Um tem 7 na frenagem. E a outra tem 6.6. Tem mais condução. É mais nova. Mas é... Ó, essa aqui tem mais força máxima. E é mais leve. Mas é lógico que eu vou pegar a moto mais nova, né, gente? Eu vou pegar a moto mais nova. A de 2014. Então... Let's go! Mano, olha a motona que eu ganhei, gente! Eu já tava feliz com a minha CB1000. Agora eu ganhei uma Yamaha R6. Cê é louco, hein, cachorro? Vamos dar uma olhadinha aqui em minhas motos. Olha, a minha CB... Mas eu não sei, mano. Tipo, eu acho a R6 mais zica, tá ligado? Mas... É que eu não manjo muito de moto, gente. Mas é que fala, ó, que a minha CB tem mais condução e tal. Tem mais cilindrada. Só que a R1 é bem mais leve. A R6, aliás, é bem mais leve. Bom. Eu vou dar uma... Uma aquecida aqui com a motinho, gente. Só pra ver qual é. Só pra ver se essa motona aqui é bruta mesmo. Beleza. Iniciar corrida. Só pra ver se a moto é zica mesmo, gente. Yamaha R6. É tipo... É que eu sou leigo com motos, né, gente? Mas... Visualmente falando, essa moto aqui é... Tipo, muito mais louca do que a CB. Vamos lá, gente. Vamos lá. A minha CB, vocês viram antes. Ela pegava aí uns 180, 200. Tipo... Nossa, olha a moto, gente. Ah, é lógico que é bem mais louca. Olha. Mas é lógico que essa aqui dá pau na CB, mano. Mas sem dúvida alguma. Ó, isso aqui é moto de corrida, papai. Olha. Nossa senhora. Chama, filhão. Vem que vem. Olha, gente. Deitando, deitando, deitando na moto. Meu Deus. Fazendo uma curva 210, gente. Não para de subir. Beleza. Fiz curvinho aqui. Olha, olha. Nossa. Tô profissional já, gente. Tô profissional. Chega pra lá, papai. Nossa, eu voei. Nervoso, gang. Meu Deus. Que motona, hein, rapaziada. Bom. Eu já tava... Mano, se eu continuar... Deixa eu deixar todo mundo me passar. Pode me passar. Essa corrida aqui não vai valer não, gente. Porque o episódio já tá bem longo hoje. Bom. Deu pra ver que eu já tava, tipo, muito nas primeiras posições já. Olha. Nossa Senhora que motona. Eu tenho que aprender ainda a empinar, velho. Tipo, sair empinando. Ó. Nossa Senhora. Calma, parceirão. Ah, aqui mostra, ó. Onde tu freio e tal. Zica, hein. Olha só. Nossa, essa moto aqui é muito nervosa, gente. Que motona, hein. Ganhar uma super moto. Como que eu... Ah, é que eu, tipo, tô empinando e não tô voltando com a moto. Ó. Eu tenho que ver qual botão que eu aperto pra voltar com a moto. É, eu não consigo voltar com a moto. Mas, gente, foi esse aqui o episódio de hoje. Acabei ganhando uma motona aí do nada. Moto surpresa. Olha isso. Que louco, gente. Olha. Meu amigo. Que moto. Vamos turbinar ela. Vamos deixar só o luxo mesmo. Olha. Nossa Senhora. A gente corre, hein. Essa aqui voa. Então, no próximo episódio, eu já vou testar a minha R6. Beleza, gang? Então, quem gostou... Já esmaga aqui embaixo o likeão. Conto com vocês. E atenção, gente. Se vocês não fazem parte da minha gang, não são inscritos no canal. Só descer o vídeo e clicar aqui no botãozinho vermelho. Vai levar só dois segundos. E aí você não vai perder mais nenhum vídeo do canal. Beleza? Um abração aqui do... Lipão. Até a próxima e... Fui!